Amigos, dois dias que eu não pude limpar o meu pátio, olha como ele fica, olha aqui ó, por isso eu limpo todo dia, só que eu tenho essa tal de labrintite e agora começou, faz muitos anos que não me dá e agora começou essa tal labrintite de novo, mas eu já estou me recuperando, hoje estou melhor, estou aqui olhando o meu pátio, é isso que eu digo ó, tire todas as folhinhas para não estragar, não queimar, as que estão já quase caindo, tire, e precisa de uma água, olha só, cai limão, cai tudo, e eu vou tirando ó, eu vou tirando, depois eu varro, limpo bem o pátio, molho bem as minhas plantas, porque cai, cai folha de montão, olha só, cai em cima das plantas, que eu não gosto, porque as vezes tem plantinhas que recém vem vindo, que eu samiei, e aí começa a cair e não para mais, olha as minhas bergamotas, ai, pisei em cima de uma bergamota, folha seca ali ó, e lá atrás, depois eu tenho que ir lá, pegar, colher todas as folhinhas caídas, e deixar tudo limpinho, que eu sempre faço isso, todo santo dia, para deixar o meu pátio limpinho, está precisando de uma água, olha o que caiu aqui ó, caiu lá para trás, cai aqui, e aí eu vou limpando, e os buracos, é a princesa que faz, por isso que eu já recolhi as minhas cebolinhas, porque ela fez buraco, fez buraco, arrancou tudo, ainda bem que não estragou as raízes, olha só, eu cuido com o maior carinho, a princesa quer me ajudar a fazer buraco, porque ela veio fazendo buraco para enterrar os adubos, ou para enterrar uma plantinha, né, ou para enterrar as plantinhas, e aí ela vem e faz buraco onde não deve, então é isso aí ó, depois vai ficar lá atrás, tudo limpinho, tudo que caiu lá, vai ficar limpinho, e aqui, a minha bananeira ó, está engrossando, vai sair outra bananeira, se já não saiu, eu vou mostrar para vocês, olha aqui a minha zamora do mato, elas caem, elas ficam bem madurinha, quando eu vejo que está tudo no chão caída, eu tenho que recolher antes, o pátio, vocês viram, eu não disse que estava, e olha agora como é que está, está tudo limpinho, até lá atrás, não tem nenhuma folha, pelo menos quando eu fui recolher, né, não tinha, olha, está tudo limpinho lá, então é isso aí amigos, agora só tem lixo para botar fora, beijo!